Ó, eles querem brincar, tá vendo? Qual que seria o problema de soltar eles assim, ó? Eles querem brincar um com o outro. Qual que seria o problema de soltar? Porque depois, a próxima vez que você chegasse próximo de um cachorro, o cachorro não ia conseguir se controlar. E a primeira etapa que a gente tem que ter quando tá socializando um cão é justamente fazer ele se controlar e fazer ele tolerar, fazer ele ignorar aquele estímulo. Normalmente, as pessoas, quando vão introduzir, né, socializar um cachorro que ama cachorro, acha que tá ok e já deixa ele interagir, deixa ele latir, deixa ele ficar maluco. Tá vendo? E aí esse comportamento só vai piorando, né? Ele que tá querendo ir desse jeito e a luna latindo desse jeito e a gente solta, na próxima vez, vai ser pior. Só deixou pro pessoal poder ver, mas normalmente a gente não ia deixar. Olha aqui como ele tá. Não, é só pra vocês entenderem, tá? Aí qual que é o problema? O problema é que se a gente deixa os cachorros interagirem dessa forma, na próxima vez que rolar qualquer coisa assim, ele vai ver o cachorro e vai querer reagir, vai querer chegar perto, vai querer interagir. E na maioria das vezes, por exemplo, os dois cachorros estavam latindo, mas eles não são reativos, eles estavam querendo interagir. Não tem nem reatividade de frustração nessa situação. O ponto importante é que primeiro a gente tem que ensinar o cachorro a se acalmar, a tolerar as coisas que estão dentro do ambiente, pra poder se aproximar, poder fazer, poder passear junto com você, poder ir pro shopping, poder ir pro parque, você levar eles nos lugares e ele conseguir ver o cachorro e continuar fazendo as coisas dele de boa. Esse é um dos pontos principais que a gente tem que ter em mente quando tá lidando com... quando tá pensando em socializar o cachorro. Antes de ensinar o cachorro a gostar de outro cão, a gente tem que ensinar eles a se comportar perto de outros cachorros e conseguir relaxar, conseguir obedecer, olhar você, se concentrar, ter algum tipo de foco. E não tem problema o cachorro brincar. A gente não tem nada contra do cachorro brincar. A gente não gosta de brincadeira sem controle nenhum, né? Igual a mãe, a avó, a tia falava assim, quando você estava brincando com seus primos. Ó, essa aí briga, essa brincadeira de mão aí. E com o cachorro também acontece, né? Alguém fica de saco cheio uma hora e por mais amigável que seja, pode rolar um desentendimento. E com o cachorro também acontece, né?